Música 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 Mais um pontinho de pele, tudo socado Coisa de naifaz Coisa de naifaz Um negócio tão Difícil pra gente Tem algumas pelucinhas aqui, vamos ver Essa aqui é a máquina ruim Vamos tentar derrubar aquela Kombi Música Vou pendurar na lateral não vai Ó É Acho que vai ter que tirar esse macaco aí Pra depois tirar ela Vamos ver esse negócio aí, dá uma encaixinha Música 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 só soltar uma nele vai galera, só alisando a garrinha pegou uns pedras na Kombi mesmo pra nós ver encaixou, faltou até o macaque um pouco vai tombar ela pra galera e tira ela vai ser das mal galera só das antigas olha a gente sabia de tirar esse macaco soltou a conta galera acho que agora até o macaco soltou vamos ver oxe galera, o que que tem esse bicho que é pesado isso não é vai vai pera ai o negócio vai ser paga uma trava paga uma travinha porque é vinho não olha tem um arame na cara tem um arame na perna tem um arame na perna tem um arame pra derrubar agora né quase dando a trava vamos ver se a trava apressa pra puxar a combi né e ai e ai e ai começou a salizar e ai e ai e ai e ai e ai eu achei que aqui ia runga e ai 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 não tem força na trava não tem força não tem força e ai caixa perfeita e ai é muito sacanagem e ai e ai e olha que encaixa, não tem força sacanagem né galera vou jogar um atirando aqui e o bicho não não vim vai soltar isso daí também olha que você vê galera só um minutinho galera, vou sacar a direita e já volto voltando galera só na verdade pra você galera deve estar animador não tem força olha, vai na trava não tem força pra tirar é, é galera sempre que é difícil a gente jogar trouxe o simplezinho lá do fundo simplezinho em trás agora outros bichos esquece o cara colocou de pequena já que semaga com um arame na perna aqui pra não tirar mesmo vamos soltar mais um aqui pra compensar nossa senhora, que prejuízo pelo menos vai vir mais um ver se não consegue ver se não consegue então basta comprar cá vê se solta esse daqui só um minuto galera voltando aqui de novo a esposa ligou aqui só quase veio o macaco pela mão tenta dar na bundinha dele aqui galera, esse macaco tem um arame o que que esse bicho tem aqui vou soltar ele bora ver aí deixa eu ver se mostra aqui vai se você ver galera um simples que tem uma coisa travando tudo acho que soltou a combi agora né galera vamos ver se negócio é pra botar ela pra cá soltar ela pra cá olha galera eu já achei que daqui ó ele não presta tá batendo num panda lá atrás não vai tomar essa combi eu acho que ela vem não sei se vem ou não esse dia tava bom a máquina agora hoje já tá uma tristeza ela fechou em cima isso aqui é complicado se ela encaixar a tomba pra cá ela não assim tem que encaixar certinho aí galera quase veio no tendo lá você vê ó travou a bichinha a bichinha vem vamos tomar o que vem agora tentar balanços da a vitória aí vê galera você vê tudo tudo é estratégico é das novas aqui vem a rodinha mas deu trabalho deu trabalho será que eu consigo passar essa bolotinha aqui por cima daqui se tivesse esse aqui que ele colocou em pé vai lá vim o que mais agora ele colocou tudo em pé esse dragão azul solta aqui se o cachaça dele sortasse e viria tem um pandinho lá no fundo se pegar ele tá bom se não gostar de puxar ele pra cá acertar na cabeça ele lhe acertar nada o desastecimento daqui é muito ruim não consegue levantar ele se não conseguiu levantar ele aí se não conseguiu levantar esse já deu bom bom tudo bom galera do céu último jogadinho agora que vem beleza chique 10 que eu põe aqui olha aí macaco o bichinho beleza valeu bom vamos lá vamos lá